Qual informação, Tigrão? Não, vamos de Staven antes. O Staven, e aí, como é que tá aí? É combustível pra vocês? Sim, eu vou dizer, eu vou dizer, a gente está acostumado, ó. Está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo aí, estamos vaiando. É parte do jogo, é parte do jogo, é parte do jogo. Eu acho que eles estão mal, porque nós ganhamos a Vitality em tantas finales, e em outros jogos, mas é ok. Eu acho que eles estão meio mal, porque a gente já ganhou tanto da Vitality. Mas nós temos que ir no jogo do Nute. Eles não conseguem ganhar contra eles. Mas nós continuamos corrigindo pra eles, os time de volta. Você começa a corrigir, porque você acha que está acontecendo para nós agora? É... Eu quero dizer, em alguns momentos, você pode sentir que eles... Em alguns momentos, a gente sentiu que eles podiam voltar para o jogo, principalmente...